E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que vocês também. Terça-feira, né? E pessoal, ontem, no vídeo de ontem à noite, eu falei pra vocês que talvez hoje iria sair pra fazer um vídeo fora, né? Pra vocês. Só que não deu, né? No caso não vai ser feito o que eu ia filmar lá, né? Ficou pra segunda-feira, se eu não me engano, né? Então, talvez na próxima segunda eu saia, né? Então, como eu disse pra vocês também que ia dar uma retocada aqui na minha casa Aqui pela câmara do celular, que ele fica mais nítido e tudo Vocês podem pensar que está bem bonitinho, sabe? Mas embaixo, a parte baixa, os cachorros suja E vai saindo também, né? Por causa da tinta A tinta não era uma tinta muito boa, essa que eu pintei, né? Mas essa agora, que a nossa parceira Constrular, né? Nos presenteou A cor que eu escolhi é a Cocal, né? Uma cor bonita, né? Mais diferenciada do que... O pessoal por aqui costuma muito pintar a casa de amarelo Como eu pintei essa Verde Ou branco mesmo, no carro, né? Mas eu gosto da cor branca, mas suja muito Entendeu? Mas eu vou pintar dessa cor agora Então, vou girar a câmera aqui Começar, né? Eu estou desse lado aqui, mas vou começar a pintar do outro Da frente, porque lá está só Começar a gravar o vídeo Beleza? Então, quando eu terminar isso aqui Quando eu terminar a pintura e tudo Acho que hoje à tarde ou amanhã O voinho já volta para cá Se embora Deixa o seu joinha Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Pessoal Aqui está a cor, né? São dois baldinhos Tem outro aqui E essa é a cor que vai ficar a casa, né? Dessa cor não Quando você ficar a casa é mais diferente Né? Coloca ela em outro balde aqui Está um pouco sofrido o balde Mas é o que cabe É de outra tinta Não vou mostrar porque A tinta que eu vou pintar é essa, né? Vamos cuidar aqui Beleza? Vou botar os dois baldinhos nele Para começar a pintar aí a casa Pessoal Misturando aqui, ó Com a mão mesmo Misturando esse balde aqui Está só sujo de tinta, viu? Não vai interferir na outra tinta, não Só para ficar melhor De colocar o pincel, né? Ó A cor bem misturada fica assim Tem mais nada Tem uns bolinhos Bolinha não A parte grossa da tinta, né? Ó o balde aqui como ficou Então é isso Agora vamos começar a aplicar Espero que dê, né? Para a casa toda Quer dizer, para a parte de fora, né? Pessoal Eu ia usar meu tripé, ó Mas quebrou Ele já estava um dia com esse pezinho meio mole E quebrou O creme era muito Muito fogueiro Quando eu fui na cidade eu compro outro Ó o balde aqui, ó Bem bonito Bom de verdade, viu? Tá fazendo patata de vizinho A tinta tá aqui E a parede tá aqui Ó como ela tá branca aí embaixo Ó Então agora eu vou aplicar aqui Vou mostrar para vocês O passo a passo Porque não tem quem mostra E o tripé quebrou É O noivo de Rubinha e ela Falaram que vinham aqui Neste tante Rubinha é a subinha da Silene Aí Se ele chegar Eu peço para ele filmar um pouco Beleza? Mas vejam aí o antes Vamos ver o depois Daqui a pouco Pessoal Comecei a pintar aqui, ó Já terminei Ficou voltando só E retorando de cima, né? Ficou uma ali Isso que foi da internet Quando era por antena Mas agora é Fibra A gente precisa mais Eu vou tirar ele depois Começou a secar já, ó Ó como tá E ó como era Se tá aqui Eu só deixei para pintar ela Se a tinta der para rodear a casa Lá, né? Mas vai dar sim, eu acho Para a quantidade que tem no balde Tá muito bom mesmo Gostando da cor Aí depois Vem com o pincelzinho Faz esse retoquezinho Ao redor das janelas Em cima E também roda para embaixo Vem? Vou dar aqui agora Para a gente entrar Se Deus quiser Eu vou falar isso aí, ó Do que Isso aí de perto Pessoal Olha a quantidade de tinta Que a gente tem Praticamente um baldinho daquele E Olha onde eu já venho aqui Pintando as paredes Ó Já tô aqui para Porta da cozinha Finalizar com essa Aqui faltam só outra parede de lá Que é bem curtinha Então vai Dar tranquilamente Rende bastante E eu fiquei muito satisfeito Com a cor A cor lembra um pouco A cor da pousada Que tá escuro Aí não vai dar para ver Mas fica muito Bonita mesmo Olha aqui na frente Depois que secou já Quer dizer Tá secando ainda, né? Para vocês verem aí Show de bola mesmo Gostei muito Viu? Essa tinta Cocal, né? Eu perguntei Acho meio amarelo queimado Mas a tinta é Cocal Olha Os detalhes Vamos subir com o pincel E vai Fazendo Ficou bonita, viu? Ficou bonita mesmo Combina muito com Caso de sítio Assim Ó pessoal Terminei essa parte Daqui, ó Né? Agora vai ficar só A outra parte lá de trás Já tem a tinta Vou pintar lá E retocar os esteios Só que os esteios É com outra tinta Que eu Esqueci de comprar Né? Essa aqui foi presente Da construa Né? E as eu ajustei É outro É outro tipo Né? Então Tá cor linda, viu? Todo mundo que passa aqui Achou bonito Damião passou Nexando achou bonito O Naldo e Sandro Do Espetinho Que estão lá na casa Do Gobeu Vieram até aqui Nexando pegar uma panela Fazer uma dobradinha Né? Chamaram Pra ir mais tarde lá Se der tempo Eu dou um pulinho lá Aí Acharam Todo mundo achou Bonita a cor Né? Aí agora Não sei se eu tiro Essa parede aqui Agora Tem bastante coisa aqui Tem essa geladeira velha Tem isso aqui Tem essa tela Essas coisas aqui Mas é só afastar pra cá Né? Tem essa galinhazinha Aqui chocando Acho que eu Que dê pra pintar Foi você Do que espalhou A vassoura de vó Deixa aqui 4 horas Minha embalagem Tem na secagem dela Meia hora A pessoa já pode tocar E o cheiro Pessoal Não tem cheiro Se quiser a vocês Não tem nenhum cheiro Só na hora Que a pessoa está mexendo Mesmo Mas depois que aplica Acabou É bonitinho Gostei mesmo E vocês aí Gostaram? Deu um aspecto De casa maior Ficou diferente Né? Deixa eu filmar mais um Aqui pra vocês verem Ah, como ficou Olá pessoal Chegou uma ajudante Aqui agora Aê Dando uma forcinha aqui Né? Gabriel aí Chegou de Recife Não foi Gabriel? Foi Duas horas De Recife Eu moro aqui em Rainha Isabel Agora Daqui um dia Tem o matrimônio Aí atrás Aqui de trás Eu resolvi não pintar agora Porque tem que rebocar Essa parede daqui Gabriel ainda Né? Aí pinta de uma vez Né? É, aí pinta logo tudo Para não ficar sacascando De massas Olha o lanche O Damien foi na rua ali E mandou ele comprar um lanche Para nós Olha Damien Depois de secou Ficou bonito mesmo? Ficou Foi na rua Olha se eu sou cara bonita Tu é doido irmão Ainda sobrou espia? Ficou esse baldinho Foi na rua Tá ali Tá o que? Tá um Quase meio balda ainda Agora vem lá o chão Quando eu colocar a geléia Nas minhas portas Ou da minha casa Eu vou plantar Essa cor Cocal A cor Que não mela muito Oxe E desfaz Porque nós que temos cachorras Fica tudo esfregando na parede Né? Ficou bom Deixa eu pegar os copos ali Para não relanchar agora Estou primeiro Olha pessoal Falta só aquele biquinho ali Parampuncha aqui Parece que nós estávamos Com um pouquinho de fome Né? Pãozinho Mortandela Mortandela Pão e fanta Eu já falei o pão Aí vai faltar só esse detalhe aqui E os estegos Como eu falei para vocês Para pintar depois Né? E vai dar? Não, mas não é na mesma tinta não Os estegos tem que ser outra Dessa mesma não? É, dessa mesma coisa aqui É Para cobrir Porque só tem na imoconselho também Aqui na rainha não vem, né? Que é? É Aí pessoal Ficou desse jeito aí, ó Depois Vamos lavar aqui Finalizar E Quando eu pintar os estegos Quando eu pintar os estegos Eu mostro O resultado final Para vocês aí Como ficou Ter esse fio também Dar uma geral aqui E saque do jeito Não saque, amigo Eu fiquei admirado, minha cacô Foi bonito demais, né? E hoje o sol está os miúdos Olha, molezinho Quando você colocou o vidro O domínio aí passou Eu tinha passado Acho que até aqui só, né? Foi Até aqui, mais ou menos Bonito Bonito mesmo, sua cor Então é isso aí, pessoal Pessoal Então é isso aí, pessoal Valeu E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu, pessoal Tchau